Oh, meu Deus do céu! Tá chorando! O Nando! O Nando pagou a TV pra ti! Daqui a pouco ela vai ver TV! Quer ver televisão? Quer ver televisão? Quer ver televisão, nega? Oh! Tadinha, né? Não chora, tá? Daqui a pouco vai ter televisão! Tadinha, minha pequenininha! É, o Nando pagou! Diz muito obrigado pro Nando! Diz obrigado, Nando! É!